Agora vamos falar da conservação de nascentes que deságuam no Pantanal. Sobre um projeto que atua na recuperação das nascentes do Rio Taquari, eu converso agora com o Renato Rosco, diretor executivo do Instituto Taquari Vivo. Muito bem-vindo, Renato. Boa tarde. Muito obrigado, Simone. Prazer em tê-lo aqui, viu? Fala pra gente, então, da importância desse projeto aí quando a gente fala nessa restauração, preservação das nascentes. É, primeiro dizer que o Pantanal é um dos biomas mais importantes do Brasil, né? É um bioma maravilhoso. Mas só que as águas que descem pro Pantanal, elas nascem, na verdade, no cerrado, nas partes altas, né? E quando essas partes altas são utilizadas de forma muito intensiva, o que acontece? A quantidade de sedimentos, de poluentes, acabam indo pro Pantanal. Então, o projeto de recuperação de nascentes, né? Nessas áreas são fundamentais pra manutenção desses recursos hídricos e pra que o Pantanal seja preservado e cada dia nos dê mais prazer com toda essa biodiversidade que ele tem. Renato, então, como é que o projeto ele atua? Primeiro, vai restaurando as pastagens, pra lá na frente, restaurar e quando a gente fala, né? Preservar as nascentes no plantio. Vamos por etapas. Então, essa primeira parte poderia ser, então, a restauração das pastagens? Exato. O que que acontece? Essa região é uma região de pastagens, né? De pecuária de corte. E nessas pastagens, com um processo de uso muito intensivo ao longo de vários anos, né? 30, 40 anos de utilização dessas áreas, essas áreas acabam tendo um processo de degradação. E no Alto Itacoari, que é a nossa região de abrangência, nós temos solos muito arenosos. Então, a gente sabe que se a gente quer preservar os recursos hídricos, a gente precisa que essas pastagens sejam bem manejadas e sejam recuperadas. Então, o primeiro processo é recuperar as pastagens, implementar as estruturas de contenção de erosão nessas áreas, pra aí depois, sim, a gente vai pras APPs e faz a restauração desse entorno dos cursos d'água, né? A gente tá vendo as imagens ali, né? Imagens lá dessa, do plantio, né? Das mudas. Fala pra gente aí quantas já foram plantadas. O projeto, ele estima enviar mais mudas aí pros proprietários? É, esse é um projeto piloto que nós estamos fazendo, né? Junto com os proprietários. É importante dizer que os proprietários são fundamentais nesse processo. Então, a gente trabalha com aqueles proprietários que percebem os seus problemas e querem resolver. O Toninho aí, que é o presidente do Sindicato Rural de Camapuã e um proprietário rural lá na região, ele entendeu esse problema e falou, olha, vamos entrar juntos pra fazer. Nós plantamos aí na propriedade dele mais de 1.600 mudas, né? Num total de área protegida de cerca de 40 hectares, né? É importante dizer que a gente não protege só onde as mudas precisam ser plantadas. A gente também, isolando as áreas de APP e reserva legal, há regeneração natural também dessas áreas. Então, a gente trabalha com a combinação de diferentes técnicas de fazer a revegetação dessas áreas, né? Mas o nosso desafio é muito grande no Alto Itacoari. O Alto Itacoari tem 2,8 milhões de hectares. Nós já fizemos um mapeamento dessa bacia e nós temos aí cerca de 120 mil hectares que precisam de restauração, né? Então, o desafio é grande. Nós temos uma parceria muito boa com o governo do estado de Mato Grosso do Sul, através do ProSolo, e outras entidades como o Senar e também a MS Pantanal, que foi a nossa doadora de mudas, né? Então, a gente faz todo um arranjo pra que esse processo possa expandir pra toda a bacia do Alto Itacoari. O que você falou aí, o desafio é grande, né? 120 mil hectares a serem preservados, né? Você mostrou aí, a gente viu nas imagens desse proprietário nessa ação do replantio, preservando nascentes, cuidando do solo pra não ter o assoreamento, como você falou, uma boa pastagem, manejo, tudo isso cumprindo o que está no Código Florestal em relação à preservação ambiental, né? O reforça, o compromisso do setor pecuarista? Exatamente. Isso é um reforço do pecuarista, né? O pecuarista quer se ajustar, quer se adequar, ele quer proteger o seu ativo. Se o principal ativo é a sua propriedade, a sua fazenda, a sua área, né? Seus recursos hídricos, os córregos que estão lá. Então, o proprietário quer fazer isso. Mas o processo de muitos anos de utilização sem uma orientação técnica adequada acaba degradando algumas das áreas. Portanto, a gente entende que pra gente ter a preservação do Pantanal, pra gente ter essa restauração ambiental, nós precisamos também ter uma restauração da capacidade de produção desses pecuaristas, né? Por isso que a gente fala que nossa atuação é uma atuação completa e integrada, onde a gente quer aumentar a produtividade ao mesmo tempo que a gente aumenta a proteção do meio ambiente. A gente viu aí a participação dessa propriedade, né? em Camapuã, Mato Grosso do Sul, que recebeu essas 1.600 mudas que você falou. Outras propriedades, vendo o projeto caminhar, vendo os produtores fazendo esse replantio aí dessas espécies, estão procurando vocês, o Instituto, pra ter essa parceria, pra firmar essa parceria? Sim, sim. Nós estamos expandindo pra mais quatro municípios, né? Coxim, Camapuã, Figueirão e Alcinópolis, onde nós estamos, além das ações de replantio dessas áreas, também tem as ações de conservação de solo, com a implantação de terraços, readequação de estradas, ou seja, é uma solução completa pra que a gente tenha uma restauração realmente duradoura, né? Que a gente não chegue lá e restaure só a PP e venha a enxurrada e leva as nossas mudas embora. Então, não, nós fazemos a restauração completa das propriedades, né? E levamos a orientação técnica para os produtores rurais. Importante essa informação técnica aí para os produtores rurais, não é, Renato? O projeto de restaurar, preservar as nascentes, mas importante também que armazena carbono, não é? Ah, sim. Ao mesmo tempo que essas áreas são restauradas, essas áreas vão acumular carbono e vão ter um aporte maior de carbono. Então, são várias funções ecológicas que essas áreas prestam, né? Que são os chamados serviços ecossistêmicos. Então, nesses serviços entram tanto a preservação da água, preservação da biodiversidade, aumento do aporte de carbono, né? Do armazenamento de carbono nessas matas, né? Assim como todo o resto das vantagens que traz para o produtor em si, né? Que aumenta da sua produtividade, melhoria na dinâmica do seu rebanho, né? E com isso a gente traz mais renda para o produtor e melhorias constantes para o meio ambiente. Renato, para a gente encerrar, eu fiquei curiosa. Quais as mudas dessas 1.600 distribuídas para os produtores? Quais são elas? Nossa, nós temos aqui... Nós vamos às mais famosas. Ah, várias, várias. Nós temos Jatobá, nós temos as, como é que chama, a Arueira, vários angicos, vários tipos de IPs. Nós trabalhamos com 114 espécies, né? Inclusive, nós temos uma rede de coleta de semente, junto com pequenos produtores, em parceria com outras instituições, em que a gente busca trazer sementes da própria região para fazer essas produções de muda, né? Então, são 114 espécies. Nós já temos aí mais de 80 coletores juntos com a gente, né? Então, a gente... Essa cadeia da restauração, ela também gera emprego e renda para as comunidades mais necessitadas, né? Então, é uma cadeia, é um ganha-ganha para todo mundo. Tá certo. Eu comecei com o Renato Rosco, que é diretor executivo do Instituto Taquaria e Vivo. Muito obrigada, viu, Renato, por essa conversa hoje aqui com a gente. E até uma próxima, para a gente atualizar o projeto, viu? Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente fica à disposição para outras conversas. Tchau. Boa tarde. Obrigada.